Abraço a todos os amigos, inclusive tem um amigo que tá chegando aqui agora e eu vou lhe dizer o seguinte, ele não vai deixar barato porque ele pegou Kleber Tubarão já, ele já, já, já sugou tudo que tinha de sugar o... Adriano Roxton, ele já sugou tudo que tinha de sugar e agora, Regis Melo, agora eu acho que chegou a sua vez eu acho que chegou a sua vez, viu? eu acho, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vem aqui ó corta, corta pra mim, meu filho, isso vem aqui porque tá chegando o shownalismo aqui na tela da TV Metrópole, canal 16.1 um grande shownalismo, claro, pra você e plantão Ceará com ele, sabe quem? Sabe quem? Ramon Gomes, vai que é tua, garoto! Alô, meu amigo Kleber Tubarão, alô companhia, alô a galera toda do Futebol Alegria muito bom dia pra você, um beijo, muito obrigado aí pelo carinho hoje é dia do amigo, dia 20 de julho do ano de 2020 Kleber Tubarão e o... e o... e o... e o Regis Alô, Regis! O Regis vai a partir de agora dançar I Will Survive! Não! Não! I Will Survive! É isso mesmo, né? Agora eu acredito! Agora eu quero ver! Atenção o resto, ele vai lá no programa, amanhã vai, ele vai lá no programa amanhã não, amanhã não, amanhã não vai não? Ele vai tá com o onde aqui? É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje! Então, produção, tem música pra ele aí, tem? Não acredito! Tem ou não tem? Tem música pra ele aí? Isso deve ser ideia de Lara Steiner! Levante-se, comece logo a rebolar! Porque aqui é assim, ó, logo depois que você vai passar a bola pra mim, minha M.K. passa com o Mandar Que Sonho! O tempo de você já foi, já esgotou, já se esgotou! Alô, Regis, cadê a musiquinha? Cadê? Cadê a musiquinha? É a música de academia, né? Boa! Eu sou o miserável, sou o miserável, sou o miserável Quebradinha! Eu não sou muito bom, não, né? Queima, Regis, vamos, vamos, se bora! Quebra, Regis, quebra! Eu tô tentando, eu tô tentando! Meu filho, você tá aqui, você só fica pra trás, o pagode dele é só pra trás. É pra trás! Gostou, gostou? Valeu, Futebol Alegria. Primeiro cara que eu vejo sambando pra trás e dançando lambada pra trás. Parabéns, galera. Tudo bem. Tchau, gente. Alô, Kleber Tubarão. Alô, meu amigo Regis. Futebol Alegria é top. E a partir de agora, o único jornalismo. Vai. Bora, meus amigos. A não misere queima. É nóis. Hoje, dia 20 de julho do ano de 2020, começando a partir de agora o show jornalismo, o único em todo o Nordeste. Eu sou Ramon Gomes, eu sou misere queima. Na apresentação do plantão, será eleito o melhor programa policial em todo o estado. A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, pode espalhar pra todo mundo. Nesta segunda-feira, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. A partir de agora, uma bomba, 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 bomba. Final de semana foi extremamente perigoso, foi bem violento em Fortaleza e nas regiões metropolitanas. O final de semana em Fortaleza foi só a buraco toda. Toma, 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 toma. Miserie queima, deixa eu te falar um negócio. Olha, muitos homicídios, muitos latrocínios, acidentes, cuidado, gente. Miserie queima, se você for dirigir, não beba. Se você for beber, não dirija. Me dá a primeira imagem, o primeiro flagrante policial. Isso aconteceu, aconteceu em Fortaleza, na quinta capital do país. Começou o único show na Liso, em todo o Nordeste. Atenção, galera de Fortaleza, olha no Jockey Club, olha um bandido. Aliás, dois bandidos, é uma dupla armada, assaltando uma cidadã, isso no Jockey Club. Olha aí o que acontece com a mulher. Olha a covardia desses vagabundos, bando de pilantras, bando de covardes. A vagabundo do meu Deus. Olha a imagem, olha a imagem. Olha a imagem. Miserie queima. Ei, 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 ei. E aí, olha como não tem dó na impiedade. A mulher ainda vai pra cima. Agora, eu vou te falar uma coisa. Uma atitude dessa. Eu já vi pessoas morrendo. Elas, oh meu Deus do céu, cara.